Olá rapaziada, vamos aí falar sobre FIFA 23 Ultimate Team, rapaziada a gente vai falar sobre alguns vazamentos, sobre o que investir, se vale a pena fazer investimento em forragem e eu vou trazer tudo isso aqui nessa análise de mercado, tá? Esse vídeo aqui é uma análise pra gente encontrar o que a gente pode aí fazer pra amanhã, tá? É um planejamento, então a gente vai fazer uma análise do mercado, vamos ver como o mercado tá se movimentando pelos vazamentos e vamos ver pra qual caminho você deve aí ir, tá? Pra investir suas coins, fazer o seu trade e ganhar muitas coins, é muito importante vocês aí assistirem todos esses vídeos aqui, se vocês gostarem eu vou trazer aí uma análise de mercado todos os dias pra vocês, como eu faço lá no nosso grupo de trade, onde eu oriento aí qual é o melhor caminho, qual o melhor trade pra fazer no dia, então nesse vídeo aqui eu vou analisar o mercado junto com vocês, beleza? Beleza? Se você quer ganhar umas coins aí sem precisar depender de ninguém, beleza? Lembrando que esse canal aqui é um canal onde eu busco aí ensinar a fazer trade, tá? Eu só, eu não passo apenas dicas de trade, mas eu quero ensinar vocês a ganhar coins, rapaziada, a encontrar seu trade, a usar as técnicas aqui que eu conheço, que eu aprendi e eu quero passar totalmente pra vocês. Então, rapaziada, eu só peço uma coisa, se inscreva no canal e deixa esse like, seus safados, tá bom? Tamo junto e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, primeiramente a gente tem que aí analisar os vazamentos que a gente recebeu, tá? Nós recebemos aqui no Futsheriff, ele já confirmou aqui ó, que o Potem da Premiere foi o Hash, então é uma carta que realmente vai vir, porém, porém rapaziada, a gente não sabe quando vai vir. Bem, então assim, é uma carta que vai vir aí, o pessoal vai querer fazer e eu quero preparar vocês aí, se você quiser fazer essa cartinha aí pra colocar no seu time, eu aconselho que você já comece a estocar algumas forragens, tá? Não sei que dia vai vir, nem o xerife sabe que dia vai vir, porém, nos anos anteriores aí, normalmente a gente recebia essa cartinha do Potem da PL, né, da Premier League, na sexta-feira de manhã. Então, eu acredito que sexta-feira a gente possa já começar a receber esse Potem, tá? Temos também aí, da série A, é um cara que eu nem sei falar o nome dele, Kimmichai, Kimmichai rapaziada, então assim, eu acho que é isso, é um zagueiro aí, rapaziada, é uma carta, se você olhar assim ó, olha, 84 de pace, 38 de chute, 63 de passe, 65 de jibre, 84 de defesa e 87 de físico, rapaziada, é um zagueiro muito bom. Eu só acho que falta ali uma agilidade, um jibre, porque ele vai ser um meio durão, mas velocidade e defesa ele tem, então é uma carta interessante aí pra quem gosta de um time aí da série A-Team, beleza? Esse daqui vai ser um pouco mais barato, a gente vai conversar aí. Também, rapaziada, é uma carta que eu já quero até ter no meu time, que é o Valverde, rapaziada, eu amo essa carta, eu sempre gostei desse carinha aí, jogando na vida real e até a cartinha dele aqui no game. E assim, segundo o Futsheriff, ele ganhou aí o pó TM da La Liga, que também pode vir na sexta-feira. Porém, rapaziada, como a gente não sabe se realmente vai vir sexta-feira agora, o que pode acontecer com as forragens que a gente vai falar agora pra investir? Bora lá pro Futsheriff, analisar as forragens e quais aí seriam bons pra gente investir, beleza? Então, bora lá pro Futsheriff. Bom, rapaziada, estamos no Futsheriff, primeiramente, pra gente analisar o mercado, a gente tem que vir aqui, ó, mercado, tá? E a gente pensando aqui em HASH e Valverde, que são dois POTMs muito grandes, são cartas chamativas, Valverde e o HASH. Eu penso que a gente aí, eles vão pedir aí, overais um pouco mais alto, tá? De 85 até 88, tá? Por quê? É uma carta muito boa e eu acredito que não vai vir barato. Então, vamos lá, ó. Vamos aqui, mercado. A gente vai começar a analisar aqui o mercado do 85, como a gente falou, que é um overall que a gente pode aí fazer uns investimentos. Olha só, isso aqui é uma análise de mercado, tá, rapaziada? Isso aqui, ó, o Fudminha, ele consegue mostrar pra gente como os 85, tá? Ele se movimentou no dia de hoje. Olha só, no dia de hoje, os 85 começaram numa baixa. Quando saiu vazamento, o pessoal comentando que talvez a gente ia receber algum SBC hoje, teve uma subida. Saiu de 187 pra 214, tá? Index aqui. Então, aí depois caiu, subiu e ficou. E aí, ó, as 18 horas, que é no horário do europeu, rapaziada, aqui pra gente é as duas horas, que é o horário do conteúdo. Olha só, quando deu 18 horas, os 85 estavam bem altos. Eu passei pro pessoal, se eles quisessem aí fazer investimento e vender na hype, eles poderiam fazer isso. Foi o que eu fiz também. Então, aqui, compramos aqui, né? E vendemos aqui as duas horas na hype, tá? A hype é antes do conteúdo. Como não veio, como não veio o SBC, o que aconteceu? Os 85 novamente caíram, tá? Novamente caíram. E lembrando, lembrando, hoje é quarta-feira, rapaziada. Amanhã, nós teremos aí premiação. Tendo premiação, a gente vai ver muito pack sendo aberto. Então, assim, a gente pode ver uma quedinha a mais nessas cartinhas, tá? Por exemplo, amanhã é quinta-feira. Nós temos premiação, divisões rivais. E também teremos aí os grandes confrontos. Presta atenção que existe dois mundos que podem acontecer aqui pra gente amanhã. Se a gente for investir em 85 hoje, amanhã de manhã, na hora da premiação, ou essa madrugada, ou agora mesmo, tá? Será que tá um valor legal, rapaziada? Se não vier nada amanhã, tarde, só vier os grandes confrontos, as forragens vão continuar caindo, tá? Então, 85, 86, 87, 88 vão continuar caindo, beleza? Que é, se vier os grandes confrontos e mais algum SBC de um jogador, aí a gente já pode ver uma subidinha, tá? Porque aí a EA já vai tentar manter essas forragens subindo. Porém, também temos aí a possibilidade da EA mandar aí uma prévia, né, de packs na loja, tá? Naquela prévia de pack, onde ela pode mandar uma prévia de um pack de 50k, de 100k, e aí pode fazer também com que essas cartas caiam. Então, assim, eu vejo que existe uma janela agora pra gente fazer um investimento em 85, 86, 87, 88, durante a noite também, tendo uma quedinha, porque o pessoal da Europa vai abrir os packs primeiro que a gente, tá? E aí depois a gente também vai, de manhãzinha, umas 7 horas, 8 horas, o pessoal aqui no Brasil vai começar a abrir os packs e a gente pode ver uma nova queda aí nas cartas, tá? Então vamos lá, vai ter uma queda, aí umas duas, antes das duas horas vai ter uma subida, e se não vier nada, vai cair mais, vai cair de novo, tá? Se não vier nada na sexta-feira agora, as forragens vão estar mortas, tá? Elas vão cair, 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 mas acredito que sexta-feira a EA mande aí os POTM's. Então vamos lá, a gente consegue filtrar quantidade de goleiros que tem no 85. Olha só, 85 tem dois goleiros, no 86 tem três goleiros, né, que é forragem. E no 87 temos três goleiros, e no 88 temos três goleiros. Então basicamente temos poucos goleiros, e goleiro a gente sempre tem que mandar em SBC, então eu investiria em goleiros, tá? E 85 só tem esses dois, né, o Summer, então assim, eu iria no Summer a 3 mil coins no máximo, tá? Acredito que esse carinha, ele pode subir se a gente receber um SBC pedindo, tá? Mesmo que não venha, não venha nada, os 85 é o mais seguro, porque não tem como cair, porque o mínimo deles é 3 mil coins. Se você conseguir pegar no lance a 3 mil coins, você não tem risco de perder coins. Beleza, 86, se a gente entrar aqui no trap, olha aqui ó, o mínimo dele é 4 mil e 500. Então se você conseguir pegar a 4 mil e 500, a 4 mil e 800, rapaziada, não vejo risco. Até 5 mil coins aqui em 86, tá? Até 86 aqui, até 5 mil coins, não vejo risco algum, tá? Porque são cartas que não tem como cair mais do que isso, tá? A gente tá comprando basicamente no mínimo. A mesma coisa, a gente vem aqui ó, pros 87, Lohris. O mínimo aqui do Lohris é 5 mil coins, beleza? E ele tá custando 14 mil coins e ele pode ainda ter uma margem de subida. Porém, eles tem um pouquinho mais de risco, porque a margem, né, o mínimo dele tá em 5 mil. E ele atualmente já tá 14 mil coins. E bom, pra quem aí tem pouquíssimas coins, tem 100 mil coins, rapaziada, eu acho que aí vocês podem fazer o investimento dos grandes confrontos, que também pode vir amanhã, que vai vir amanhã. Eu aposto aí em dois times, tá? Basicamente é o único que eu estou apostando, que eu já passei lá no nosso grupo de trade. Eu acredito que seja aí Master City, tá? E as cartas de overais mais baixos que a gente vai usar nesses grandes confrontos são essas quatro aqui, tá, gente? São as quatro cartas aí que eu acredito que vale a pena você fazer investimento pra quem quer fazer investimentos para os grandes confrontos do Master City, tá? Que é o Philips, Ortegas, Alvarez e AQ, tá bom? Então, eu pagaria no máximo aqui no Alvarez e no AQ, mil coins. No Ortegas e Felipe, eu pagaria no máximo 900 coins, beleza? No Manchester, o Knight também, rapaziada, nós teremos aí algumas opções a mais, tá? Por exemplo, o Diogo Dalot, que eu passei já pra vocês aí nos vídeos anteriores da seleção da semana, já tá fora de pé, então a tendência dele é subir muito, tá, pra quem investiu. Então aqui, ó, o Malásia não vale a pena por causa do valor, ó, o Van de Bic vale a pena, o Dubravic também é muito bom, o Shao também é muito bom, são cartas aí que eu considero que se vocês conseguirem pegar no máximo até 800 mil coins, 800 coins, eu fazer o investimento, tá bom? Se você curtiu esse tipo de vídeo, eu só peço uma coisa, comenta aí se você curtiu, pra mim continuar trazendo esses vídeos, analisando pra vocês aí diários, tá? Pra tentar ajudar vocês a fazer as melhores escolhas no seu Ultimate Team, beleza? Tamo junto, um beijo no coração de vocês e eu fui! Tchau! 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 Tchau!